Fala rapaziada, bom dia, ae na moral, rapaziada, casa caiu, casa caiu, ninguém fala mas eu falo Rapaz, tu acha que nego não sabe quando o treino ta duro na academia, quando tem visita, que você mete que ta machucado, que é causada Tu acha que a gente não sabe quando tu chega mancando, quando vira a esquina anda normal Para de caô irmão, para de meter esse set Outra coisa também, que é feião galera, vocês acham que ninguém sabe Quando o cara vai pro campeonato, só tira foto da medalha, medalha no peito Não tira foto do pódio, não põe a luta Todo mundo sabe do ganho de W.O. Para de causada irmão, isso aí não engana mais ninguém não, para com essa porra Outra coisa também, muito feia Aquele malandro que não aparece na academia para treinar, aparece uma vez na semana, uma vez de 15 em 15 dias No dia da graduação ele aparece, na Match S, vim só dar uma moral para os amigos Mentiroso Tu foi atrás de grau, sou sem vergonha Tu acha que a gente não sabe Meu Deus do céu Ó, vou te falar, todo mundo tem um amigo desse Que mede que tá machucado Que ganha de W.O. só tira foto da medalha Ou que aparece só no dia da graduação Bora arrumar uma causada Marca ele aí, marca teu amigo aí Marca, deixa que eu falo com ele Marca e deixa o resto comigo Tá ligado né Marca 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 Marca